Boa tarde, senhores. Hoje eu vou continuar a minha série de uma classe por dia e hoje vamos falar da Corsaria. Corsaria é uma classe que quando foi lançada, ela praticamente explodiu o método BDO. Só tinha Corsaria no jogo por três meses, até que a Corsaria tomou um dos maiores nerfs da história dos nerfs do BDO e ela foi levada ao chão absoluto, ao ponto de que você nunca mais viu nenhuma Corsaria andando por aí. Por conta dessa história perturbada, digamos assim, eu acho que a Corsaria hoje é uma das classes menos populares do BDO. Tem pouquíssima gente que você pode apontar e dizer que esse cara é um main Corsaria desde que lançou, porque ninguém continua com a classe depois do nerf que ela tomou. Dito isso, uma das primeiras dificuldades que eu enfrentei depois que eu linkei a minha Corsaria foi eu achar um guia pra ela no YouTube. A maior parte dos guias que tem no YouTube estão desatualizados e não tem uma qualidade muito boa, mas eu achei um pouco de conteúdo no Discord das Corsarias que eu vou deixar o link na descrição. Apesar da Corsaria ter ficado no fundo do poço por muito tempo, nos últimos meses eu tô vendo um esforço constante da PA pra trazer a Corsaria de volta ao jogo. Então eu fiquei curioso realmente como que tava o desempenho da Corsaria e resolvi linkar ela. Agora vai parecer Terra Planície, mas a Corsaria é uma classe que tem um estilo de jogo extremamente parecido com o Berserker. Deixa eu explicar porquê. A Corsaria na sucessão é uma classe que quer entrar no meio da galera, explodir com skills de CC em área e dano em área, e depois ainda sair viva usando a mobilidade dela. Exatamente a mesma função que o Berserker sucessão. É claro que a Corsaria vai nadando e o Berserker vai pulando, mas o conceito básico da classe é o mesmo. A Corsaria Awakening é uma classe que mistura o combate ranged com o combate melee, ela alterna entre os dois e consegue dar CC de longe e trabalhar de longe ao mesmo tempo porque se defende bem de perto. Muito parecido com o Berserker Awakening, que tem skill de longe, tem skill de perto e joga alternando entre os dois. Na verdade a maior diferença entre a Corsaria e o Berserker é que o Berserker escala melhor com a build de DR, e a Corsaria escala melhor com a build de evasão. Então apesar de ser um estilo parecido com o do Berserker, pra mim jogar de Corsaria foi bem difícil porque claramente a Corsaria foi uma classe que foi feita pra jogar de evasão. Você vê que ela tá toda hora com self-booth de evasão, e as skills dela são perfeitas pra escalonar com a build de evasão. Apesar dessa diferença na build, eu ainda achei a Corsaria uma classe bem divertida e relativamente fácil de jogar. Não tem combos muito complexos ou rotações muito absurdas, é basicamente fazer o básico ali e que a classe vai dar certo pra você. Eu diria que a Corsaria tá muito mais forte do que a galera imagina que ela tá, devido a todos esses meses que ela passou no buraco, o povo ainda tá com certo preconceito de jogar com a Corsaria. Mas pelo que eu pude perceber, ela tá muito mais forte do que a galera imagina. O dano dela, tanto na sucessão quanto na Awakening, é bom. Ela consegue tankar muito bem com a build de evasão, e ela faz um papel bem da hora no PVP massivo e no PVP em grupo, digamos assim. Outro motivo pelo qual eu acho que a Corsaria não é tão popular, falando mais especificamente da Corsaria Awakening, acho que a Corsaria tem um pouco de Síndrome do Pato. Ela faz de tudo um pouco, mas ela não é especialista em nada. Tipo, se você quer uma classe range de ir pra subir em cima do muro, é melhor a range. Se você quer uma classe range de ir pra ficar caetando no chão, é melhor o arqueiro. Se você quer um duelista que consegue atravessar a guarda frontal e ter grebe, é melhor a lã. Mas a Corsaria é uma classe que faz tudo isso, só que não é especialista em nada. Então, é claro, como a maior parte dos jogadores do BDO querem se especializar na classe, o cara que quer jogar ranged vai criar uma ranger, não vai criar uma Corsaria. E o cara que quer jogar melee vai criar um striker, uma mística, uma lã, não vai criar uma Corsaria. Dito isso, acho que a Corsaria é uma recomendação boa pra quem tá um pouco indeciso aí, que é uma classe que faça de tudo um pouco, sem precisar ficar trocando. Falando sobre o PVE, o PVE da Corsaria Suki foi surpreendentemente bom. Eu falo isso porque eu lembro dos lives do Gastorne, quando a Corsaria lançou, ela tinha um combo muito extenso usando as skills da forma espada dela. Só que com as mudanças recentes e o cooldown das skills da forma sereia dela foi diminuído, agora ela passa menos tempo combando na espada, praticamente só precisa usar o Q pra debuffar a defesa e o F pra debuffar o ataque. E aí você dá algumas skills, tipo a baleia do Shift E pra dar one shot nos mobs. É um grade bem facinho, bem gostosinho, gostei muito de grindar de Corsaria Suki. De Corsaria Awakening, entretanto, já não achei tão da hora. Talvez eu tenha problema com classe ranged, pelo que eu tô vendo aqui nessa série, mas... A área que a Corsaria Awakening bate não é tão grande, e ela precisa usar muita skill no combo dela, buff, 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 debuff, debuff, debuff. Várias skills tem uma animação um pouco travada, tipo não tem nenhuma skill boa pra agrar os mobs, por exemplo. E é claro, sendo uma classe ranged, você tem que estar constantemente se reposicionando com ela, é um pouco chato jogar desse jeito no PVE. É claro, pode ser questão de só eu estar no bando ali, e ter um jeito de fazer muito dinheiro com a Corsaria, mas no quesito facilidade, eu garanto que a Corsaria Suki é muito mais fácil que a Awakening. Só apertar aqui, F, soltar uma baleia nos mobs, ele já morre. Muito melhor do que ter que ficar combando, 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 combando ali, pra matar um packzinho. De maneira geral, eu diria que a Corsaria é uma classe um pouco subestimada pelo seu passado sombrio, mas que agora está começando a voltar aos olhos dos jogadores do BDO. Ela tem um potencial bem grande no PVP e faz algumas funções que eu curto muito, tanto na Suki quanto na Awakening. Apesar disso, ela escala melhor com a build de evasão, então ela não combina tanto com a minha build, que é a build de DR. E no PVE, a Suki praticamente carrega ela com as skills de baleia, as skills do formato sereia, que dão um dano muito alto, e agora tem um cooldown que não está tão alto, está na casa dos 15 e 20 segundos. Antigamente, quando era 30, 40 segundos, era muito mais difícil. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã, provavelmente, vou estar lançando o vídeo da Mística, o poderoso bonecão. E se você curtiu, pode dar uma olhada nesse vídeo aqui do Arqueiro, ou na playlist completa de uma classe por dia. E é isso aí, aquela história? Deixa o like, se inscreve, deixa o comentário qual classe você quer ver eu jogando, e até o próximo.